o senhor falou que primeiro foi pro Vale Tudo sem ainda ter experiência de luta livre né, é isso? Nenhuma eu tinha uma aula só, não sabia que era guarda, não sabia que era montada sabia umas quedas porque eu tinha entrado um pouco de queda eu era esperto nesse momento dessa foto aqui, era um João Ricardo com o Vale Tudo aí era na América aí eu já sabia, eu já sabia chão já aí eu isso aí foi uma coisa que eu inventei acho que na hora eu tava montado como eu não conseguia bater no cara o cara tinha braço muito comprido, ele empurrava muito eu batia nele, eu esqueci quando ele virou de quarto, eu saí fora e voltei dando um chute na cara dele, só que ele o chute eu pegou, pegou a meia cabeça e ele botou na guarda, eu tava montado nele nessa hora aí eu tô saindo quando ele ia virar de quarto pra sair fora eu pulei, dei uma volta e voltei pra chutar eles eu ganhei essa luta aí na América eu não perdi nenhuma luta vamos mostrar mais umas aqui peraí, talvez essa seja a mesma luta tá olha o corrente lá dele aí eu voltei, foi nessa hora que eu voltei pra dar um bico nele aí ele caiu de cor e botou na guarda entendi, então algumas décadas depois o Wanderlei Silva foi imitar o senhor lá no Pride ah, foi? não lembro eles dão esse chute de tiro de meta aí que eles falavam é, mas não pode me comparar o Wanderlei Silva que não sei, é muito bom naquela turma no chute box bom, não dá nem pra... mas só pega pro bom porque o senhor asfaltou o caminho antes, né? agora, ô mestre, só pra gente eu vou sempre me voltar pra cronologia pra gente manter essa essa linha do tempo que eu acho muito interessante então, na verdade, o senhor resolveu aprender luta agarrada porque o senhor perdeu o seu primeiro vale-tudo não foi isso? ficou por baixo isso mesmo é, 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 isso mesmo isso mesmo aquilo me fez que eu gostei do vale-tudo aliás, nesse dia eu não ia lutar que ia lutar no Ibermão eu nem sabia o que que era eu fui lá fazer uma demonstração do Karatê quebrei tênis em cima do ringue lutei em cima do ringue aí eu vi uma primeira luta vi a segunda aí falei pro Karatê eu quero fazer uma luta bem eu nunca tinha luta eu nunca tinha me preparado pra aquilo eu nunca podia ganhar, né assim, eu fiz três rounds aí perdi eu perdi a cara toda arrebentada o cara montou aí batia eu não conseguia sair de baixo eu não sabia que ela ia sair de baixo amontada essas coisas, né aí eu acabei todo com o olho fechado a boca inchada aí o Ibermão o Ibermão já tinha uma noção de chão nessa época tinha, tinha mais do que eu tinha mais do que eu aí depois foi treinando mais aí eu vi que eu tinha que treinar mas ele sempre estava um pouquinho à frente de mim na luta livre ele adorava a luta livre né ele estava sempre um pouquinho acima de mim depois que eu entrei com o Leitão não depois quando eu conheci o Leitão aí pelo contrário quando eu ia em Goiás eu dava pra ele agora, ô Messi então só mais essa foto, Fábio essa foto eu acho que é uma sequência daquela luta, né eu só usei esse short a vida inteira que eu lutei eu usei esse short então é isso porque eu ia falar pô, é o mesmo short acho que é a mesma luta em toda luta estava esse short aí é um short de estado que eu tinha que a gente lutava assim de short de praia, né todo mundo lutava todo mundo Cassio Grace todo mundo lutava assim todo mundo lutava de short até no próprio UFC no começo todos lutavam também de short você lembra? o lutador do ano americano tudo de short também agora eu acho que tem uma combinação que eu acho que é uma das mais perfeitas que tem, né que é a luta agarrada com a luta strike, né karatê e luta livre qualquer coisa melhor que essa não, pra lutar vale tudo tem que saber chão saber queda e saber lutar sobre pontapé senão não entra subir pode, em 10 lutas pode ganhar uma, duas vai perder oito muito bem ô mestre só pra manter então a nossa linha novamente o senhor falou que depois que treinou um tempo com o José de Oliveira já tinha já uma noção de chão ali, né o senhor viu a necessidade agora o senhor falou que teve uma grande virada né o senhor tava falando já viu o senhor falar várias vezes teve uma grande virada técnica, né na sua vida quando o senhor conheceu o mestre Roberto Leitão né sem dúvida o que me apresentou o Leitão foi o Joubet o Joubet com a luta naca antigo treinava comigo luta livre aí no campeonato de karatê eu tava eu ia lutar tava na quadra o Joubet que tinha amizade com o Leitão que o Joubet era engenheiro o Leitão também aí chamou o Leitão na arquibancada e me apresentou esse aqui é Roberto Leitão esse aqui é João Ricardo aí o Leitão quer treinar comigo? vai na academia Pedro Gama Filho mas não levou eu falei terça-feira eu tô lá isso era um domingo aí na terça-feira eu fui lá ninguém treinava com o Leitão né pegar todo mundo aí eu treinei com ele me engolvou várias vezes falei caramba pensei que soubesse luta livre ele me engolvou várias vezes calcanhar, pé, pescoço aí eu falei não, é com esse mesmo aí não parei de treinar com ele aí quando eu abri a academia Budokan em 77 levei ele comigo aí ele treinava com ele porque o Leitão é o seguinte sabia muito mas era bom pra dar aula pra quem já conhece pra faixa branca pra iniciante ele não é muito bom não mas pra quem por exemplo você luta bem o jiu-jitsu inteiro fazer com o Leitão é ótimo porque ele sabe coisas que ninguém sabe ele fazia coisas que ninguém fazia eu presenciei dezenas de vezes lutadores vim treinar com ele bons lutadores campeões e batia pra ele não tinha jeito ô mestre uma coisa até que eu esqueci o Wilbernon ele teve também aula com o Barradas não foi? ah isso é invenção do filho dele nunca o Barradas ele foi apertar a mão do Barradas em 78 na minha carinha Budokan o Bernon quando nós começamos a treinar nós começamos a treinar com 19 anos ele nunca foi nós íamos em Niterói nós íamos em Santa Rosa mas eles usavam em Terno nunca fomos em Niterói nós sempre tínhamos juntos quando nós começamos a treinar sempre treinamos juntos nunca treinamos com mais ninguém entendi ia se desenvolvendo entre vocês mesmo ali né? é no começo é no começo com o Juca com o Juca né? ele treinava um com o outro né? ô mestre depois que o senhor conheceu o Roberto Leitão então o senhor percebeu né? que tinha uma gama de finalizações acho que principalmente de finalizações né? claro e todo todo mundo todo mundo aqui no Rio de Janeiro cresceu na luta livre por causa do Roberto Leitão pode dizer que não mas o grande mestre eu acho o seguinte não tem nenhum mestre entre nós eu não gosto de me chamar de mestre agora eu me chamo de João Ricardo nem de professor eu gosto o único mestre que existiu no Rio de Janeiro acho que no Brasil tirou a luta livre né? o Roberto Leitão ele é de um direito diferencial fala pessoal meu nome é Fábio Kutakal sou professor de Jiu Jitsu pesquisador da história do Jiu Jitsu vale tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu Jitsu e MMA você que é fã de artes marciais é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer esse curso é ideal para você entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL